Eu realmente apanhei a afirmação do digital, por assim dizer, o aparecer e o afirmar-se, porque eu entro para a faculdade em 2007 e havia o wi-fi, que nunca íamos pensar que uma rede social havendo wi-fi, iria ter a importância que hoje as redes sociais têm. Depois na faculdade aparece o Facebook, não vi muita gente a ter Facebook, aliás, tudo era diferente no Facebook, os nossos professores, sendo que eu venho de comunicação com a parte do jornalismo, falavam de que podia realmente ter um peso, falou-se depois ali também no LinkedIn, perfeitamente na faculdade, e nós íamos fazer o LinkedIn por curiosidade, portanto se calhar o meu perfil até super antigo, não porque era ativa, mas porque na faculdade vejam o que é que é o LinkedIn, mas mais importante aqui o Facebook, não tinha expressão praticamente nenhuma, ninguém pensava em anunciar no Facebook, era uma curiosidade. E ali na altura da faculdade, pouco ou nada se ligava, entretanto apanha aquela questão de que os telemóveis ainda não tinham, ainda não era normal termos internet nos telemóveis, até tenho uma curiosidade que é, o iPhone já havia nos Estados Unidos, já com a dimensão que sempre teve lá, não é? Pronto. E lembro que estava no terceiro ano da faculdade e eu queria trocar telemóvel e a minha mãe disse-me, vais ter que ter um iPhone. Mas eu não gosto, eu na altura não gostava da Apple, hoje sou completamente rendida e não imagino sem o MacBook, sem o iPhone, por aí fora. Mas lembro-me, não, nos Estados Unidos toda a gente que está em comunicação tem este aparelho, portanto é o que tu vais a ter. E quando eu tenho um iPhone, vem aquela pessoa e me diz, ok, mas internet, eu tenho internet, tenho que ter em todo lado, mas eu uso internet para tudo, mesmo telemóvel, chateadíssima, primeiro, calma lá, não há, então via a conta do telemóvel, não é? Ainda carregávamos, era o pai, na altura dizia, mas estou sempre a ficar sem. Pronto, então apanho aqui esta parte do Facebook, os telemóveis a aparecer na internet, começar a ser habitual. Lembro que um dos meus professores da SIC, estava a SIC a receber na redação, os iPhones também, para eles começarem a dinamizar mais a parte do digital e o estarmos constantemente online, faz sentido. Depois saio da faculdade com algum Facebook, com um peso, mas meramente aproximar pessoas, não é? Ainda não, empresas, ainda não se falava de patrocinar nada, não é? E quando, portanto, 2007, 2010, 2011, quando em 2013 vou estagiar para o Clube Fashion, um estágio curricular, o Facebook já tinha a questão dos patrocínios. E eu estou no marketing online e lembro que punha 5 euros numa publicação no Facebook e tinha o IT, o Lido, a dizer, Mariana, vais mandar o site abaixo, por favor, com 5 euros, não é? Aquilo era incrível. Hoje em dia, 2013 para agora, mudou tudo, completamente. Não é fácil, ou tão fácil, conseguirmos os objetivos a que nos propunhamos na altura, é um like, já não é uma coisa fácil, ou tão fácil de ter, não são 5 euros que nos garantem o like, acho que muito honestamente nem 100 garantem, não é? Porque, costumamos dizer que o like não se compra, é a vontade de cada um de nós que está do outro lado do ecrã ao ver as publicações, se vamos pôr o like ou não. Mas acho que neste tempo, tendo apanhado o início, por assim dizer, da questão das redes sociais, depois aqui se fôssemos passar, ver o Instagram a aparecer, que lembro que eu estava, eu fiz voluntariado na Moda Lisboa, algumas edições, e lembro-me nós, por acaso há pouco tempo, estava a ver coisas antigas e tínhamos Instagram, mas quero dizer, não tinha, isto 2012, não havia expressão nenhuma. Hoje em dia, todos sabemos qual é que é a expressão, sobretudo para o business do consumer, do Instagram. Portanto, é giro e assustador perceber que em tão pouco tempo, se formos dizer pouco tempo, a velocidade com que as redes sociais e as mudanças do online trouxeram, não é? Por exemplo, hoje em dia se não tivermos online, eu acho que na minha geração, talvez a geração a seguir à minha, tem outro ponto, vejo as coisas de outra forma, tem outro ponto de vista, mas eu acho que a minha geração não fez uma quebra total. Por exemplo, eu vejo muitos amigos meus que ainda gostam do papel, do jornal, até da revista. Eu, por exemplo, revistas, eu gosto muito de revistas de moda, eu gosto de pegar numa vogue, e eu gosto de pegar numa vogue de papel. Eu não, embora veja muito conteúdo online, maioritariamente, não é? Todos os dias, mas há coisas que acho que o papel ainda faz parte. Com um destaque diferente, não é? Eu acho que nenhum, na minha geração, se calhar não vamos procurar a notícia, não vamos comprar um jornal diário, acho que isso já não faz sentido, não é? Mas se calhar nem na minha, nem na do João, nem do meu avô, nem pronto. Acho que se calhar o jornal diário já pode ter caído um bocadinho aqui. Mas eu acho que os meios de comunicação tradicionais acabam por ainda ter a sua importância na nossa vida, que tem é que, por calhar, vão se adaptando a determinadas coisas, não é? Porque, por exemplo, a Netflix, ok, chega-nos, não podemos completamente dizer que é algo tradicional, mas eu, por exemplo, gosto de ver a Netflix na minha televisão. Portanto, tem que haver aqui ainda um espaço para o meio tradicional, nem que seja enquanto equipamento. Os canais em si, eu já gosto, e acho que quando eu digo eu, eu digo a minha geração de ter a oportunidade de eu quero ver este programa agora. Não, quero ver mais tarde, vou andar para a frente. Portanto, já queremos escolher muito o conteúdo, não é? O quando e onde é que quero ver, já não estamos habituados àquela questão de, olha, dá aquela hora, está atento, porque já é um bocado indiferente. É menos que seja algo, sei lá, vai dar um jogo de futebol, não é? E aí já tem que ser, aí é aquela hora, não pode dizer sem direto. Portanto, acho que os meios de comunicação, a rádio, por exemplo, eu gosto muito de ouvir rádio. Eu no carro, no meu carro, ouço rádio. Daí para o trabalho, pronto, agora estou em teletrabalho, não, mas para ir para o trabalho eu gosto de ir ouvir rádio. Para regressar de trabalho eu gosto de ir ouvir rádio. Até mesmo a trabalhar quando toco música, eu gosto mais que seja a rádio do que ser eu a escolher as músicas. Se for para treinar, se for para estar em casa a ouvir música, é outra coisa. Mas se for para trabalhar, a conduzir, gosto de... É diferente. Não sei se é questão de companhia, muitas vezes, estar ali mais alguém. E a televisão tem um hábito muito grande de ter, maioritariamente, não sigo notícias. Chego a casa, estou a fazer alguma coisa e tenho assim que notícias a dar, mas, portanto, acho que ainda tem espaço os meios tradicionais e continuarão a ter, a meu ver, o papel da televisão na minha geração. Porque lá está, durante o dia vamos estando a par das notícias. Portanto, se calhar muitas vezes, pelo menos acontece na mim, vejo uns títulos, né? Anda ali, vejo o título, já sei qualquer coisa da notícia. E depois, se a notícia realmente me interessar, tenho a televisão ligada e paro um bocadinho, olha, vai dar, vamos falar sobre isto, ou vai dar isto, aquilo. Confesso que nesta altura da pandemia, foi das alturas em que eu fiz aquilo, como o João estava a dizer, fiz esse papel de, estive mais atento e depois pensei, não quero ouvir mais notícias porque há tantas, já não sei se isto é informação, se é desinformação, não quero. Regressei agora novamente, por acaso, tenho acompanhado, sempre que posso, tenho gostado do Rodrigues de Carvalho, tenho feito para ver, porque fica sempre o bichinho de quem tirou o jornalismo, pronto, e gosto de ver e gosto, algumas pessoas acham um bocadinho mais agressivo, determinadas afirmações que eu tenho tido, mas gosto de ter em seguida assim que nesta parte, mas lá está porque está ali aquela pessoa que eu se calhar quero ouvir, porque quero ouvir mais qualquer coisa sobre uma notícia, não é o ponto principal ou não é aquela coisa de chegar, vou-me sentar para ver o telejornal ou para ver o Jornal Nacional, não é como há uns anos acontecia, não se fugia disso, era, olha, aquela hora é o jornal, aquela hora é que vou estar informado, por exemplo, indo aqui a 5 notícias, há alguns programas que às vezes gosto de ver, me lembro, olha, deixa-me aqui ver, vai dar o eixo do mal, gosto de acompanhar, mas aqui acho que já é uma questão de querer saber mais qualquer coisa ou de querer ouvir algo sobre determinado tema, não é, acho que não procuramos a notícia para dizer, deixa-me ver o que é que aconteceu hoje, porque ao longo do dia já vamos sabendo o que é que vai acontecendo, não é? Muito honestamente, eu não sei se vai haver abertura para todos sempre, confesso que como eu vou aos jogos sempre em casa, do meu clube no caso, acabo por estar mais desligada em termos de quem é que está a transmitir mais jogos, porque aqui sabe-se que a Liga Portuguesa, a Sport TV, o Benfica aos Jogos em Casa, a Benfica TV, mas não sei se vai haver abertura para uma Eleven Sport e uma Sport TV baterem de frente e haver um concurso, não é, para se ter, não sei depois como é que esta parte aqui funciona, para quem é que pode ter ou não, pode emitir ou não jogos, porque acho que esta parte é sempre muito importante, não é, o canal que tem aos Jogos do Campeonato Nacional, há até um canal que muitas vezes é mais privilegiado por nós, consumidores, digo futebol porque é indiscutivelmente o desporto, não é, que acaba por fazer mover estes canais, mas acho que fica a todos, conforme o tipo de conteúdo que desenharem, não é, por exemplo o Canal 11, está muito focado ali na questão das seleções, não é, de Portugal, daquilo, das poucas coisas que eu já vi, dá muito espaço a vários atletas de todo o tipo de campeonato, não é, seja, já vi pessoas que, estou me lembrando do Bruno Simão, que jogou, começou no Benfica, depois esteve lá fora e agora estava aqui, não sei se em torno, não, as coisas vão disparar, ele estava agora num campeonato mais embora, esteve no Casapia, teve um acidente até gravíssimo, que ficou em coma, portanto, ele também já teve espaço neste sítio, o André Martins, que está na Polónia, se calhar um nosso forte, teve um Eleven Sport, não se lembravam primeiramente, mas aqui um Canal 11 vem recuperar, portanto eu acho que apostando em conteúdos diferentes, se calhar todos têm diferenciadores, não é, diferentes, diferenciadores, todos têm espaço, e, por exemplo, o Canal 11, eu há uns tempos até estive a ver, falando das redes sociais, o Instagram deles, eles exploram muito bem a questão do Instagram deles, portanto, aqui é a aposta certa, não é, e acho que em termos de conteúdo talvez haja muitos portugueses que estão de se associar ali, não tenho irmãos, mas tenho a minha mãe que é psicóloga educacional, portanto, está sempre na escola, tenho a minha tia que é professora, a minha avó foi professora, aliás, as duas avós, tenho assim umas quantas pessoas ligadas ao ensino, e sobretudo com a minha mãe, às vezes falamos disto, e eu até recentemente estive num Open Day da Lisbon Digital School, onde também se falou desta questão, e depois se eu vou falar um bocadinho com a minha mãe sobre isto, e a minha mãe deu-me exemplos de escolas onde as ferramentas de ensino são totalmente diferentes, portanto, onde o digital já está incluído, e, quer dizer, não dá para, se nós, em casa, em todo lado, o digital faz parte da nossa vida, uma escola também já devia ter adotado isso, não é, até a forma de ensinar, eu, sei lá, estou a dar um corpo humano, e posso colocar em 3D, não é, para as crianças conseguirem ver, é totalmente diferente, para criar sensações, pôr uns óculos de realidade virtual, estas coisas que já fazem parte do dia-a-dia, sem dúvida que sejam fazer parte, a meu ver, já das escolas, porque eu acho que a escola pouco ou nada mudou, não é, eu até fiz a comparação na altura que andava-me falar, contava-lhes com a minha mãe, de, se calhar a minha escola era igual à tua, não é, a de, eu tenho uma prima, tem 11 anos, e a escola dela há de ser igual à que eu estive, e as diferenças, ou são os professores que as tentam trazer e fazer, não é, porque da parte do ensino por si só, ou sem alguém que, não, eu quero tentar mover isto, ou não é, dito assim, não é da parte do Ministério de Educação, por assim dizer, que vêm diretrizes para ser diferente, e para se adaptar à realidade que temos, não é, tudo devia estar já muito mais, há tanta coisa que nós já fazemos com a parte digital, que as escolas deveriam ser elas, não é, a ensinar a usar, a ensinar a manusear, não é, tudo, não é, precisamos irmos mais longe, já que estamos a tocar na questão de informação, escolas, por exemplo, mexer num portal das finanças, já que agora estamos mais ou menos, não é, num portal, não poderia ser uma escola aqui a mostrar, olhem, o governo já usa isto assim assim para se poder fazer o IRS através do computador, então porquê que não é uma escola dar estas ferramentas, porque em tudo já é o online digital que nos abre portas, que nos facilita a vida, não é, por assim dizer, não se passa, não é mais do que isto, é facilitar, simplificar a nossa vida, e acho que a escola aqui deveria ter um peso um bocadinho, maior do que o que tem, e acho que aqui isto é um dos desafios que se calhar que o digital tem, e a regulamentação, como é que se, como é que se vai regulamentar, não é, é possível ou não, acho que isso é, deveria ser, deveria haver uma forma de, por exemplo, quando foi isto agora, o que está a ser, da questão do Covid, houve uma altura em que o Facebook, já reparei, que não está, porque são todos os anos parados, mas eu acho que esta semana já não vi nada disso, nem a semana passada, mas que estavam a restringir muito mais o tipo de anúncios, portanto, tudo o que tivesse a ver com o Covid, que eles não deixavam, bastava haver algo que pudesse estar ligado, até mesmo anúncios que fosse para, não fosse informação, mas que fosse uma, estão a fazer negócio, por causa de haver uma crise, há uma crise, então vamos bloquear, portanto, aqui já é um princípio de, mas é um princípio muito tênue, tenho na minha família, tanto do lado do pai da minha mãe, pessoas que gostam de política, e principalmente do lado do meu pai, algumas pessoas foram ativas em prol do 25 de Abril, então acho que, se calhar, me toca ainda mais o perceber a importância que a política tem, e sobretudo a democracia, pronto, portanto, é um assunto que tem muita, custa-me muito, quando há eleições e em conversa ouço amigos meus que, ah, não vou votar, ah, caramba, ok, nós não temos todos que gostar de política, mas temos que, votar é um direito e um dever, portanto, nós temos o direito e o dever de estar minimamente informado para decidir quem é que queremos, em determinados cargos, não é? Portanto, não, o não ser votar é uma coisa que a mim me custa, e, de certa forma, acho que não há uma desculpa, não é? Porque, então, depois vou-me queixar, mas nem quero saber quem é a pessoa que tenho à frente do meu país, da minha Câmara, não é? Na minha geração, eu agora, quando foi, por causa do 25 de Abril, democracia, achei giro, isto de Facebook, não é? Porque a minha avó, a mãe da minha mãe, também já tem Facebook, pronto, toda a gente já no Facebook, e acho que é a geração dela, ela até é um bocadinho ativa, não é? Lá vai falando, e eu partilhei algo da agência a ver com, a agência de trabalho a ver com o Facebook, com o 25 de Abril no Facebook, e a minha avó veio, ai, filha, e espero que a tua geração, e que não se esqueçam que foi tão importante, e disse, eu até falei, não, avó, acho que há muita gente da minha geração, por exemplo, em termos do 25 de Abril, que percebe o que é que foi, se calhar porque eram pessoas na família, até que tiveram uma guerra, não é? A colonial, pronto. E nesse dia, depois, falei com algumas pessoas próximas de mim, outras não tão próximas, mas, por exemplo, uma colega de faculdade, mais velha que eu, no caso, até dois anos, e trocámos aqui palavras sobre isto, e há para algumas pessoas, portanto, isto, acho que a minha geração deve ser quase metade, tem noção do que é a democracia, do que foi, da importância para Portugal, da democracia, não é? Associada ao 25 de Abril, e da importância de se votar, deste direito e dever cívico. Mas depois, outra parte, acho que praia, é, se tiver bom tempo, ir praia, mas se tiver a chover, também prefiro ficar em casa, acho que há pessoas que vão ver sempre uma desculpa para não se votar, e que não querem mesmo saber. Há uns meses tive a confirmação, isto porque, talvez em setembro, agosto de setembro, estou com uma das minhas amigas e é uma das vezes que eu lhe disse, epá, o meu telemóvel ouve-me de certeza. Isto era aquela coisa de que achava-se que, não é? De vez em quando, não tenho a certeza. E em conversa com a pessoa que, atualmente, é o meu diretor na agência, há um dia, disse, eu acho que um telemóvel me ouve, só pode. E eu disse-me assim, Marina, a partir do momento em que tu dás a autorização a terminar das coisas, há coisas que eu ouvo. E aí tive a confirmação de que só me faltava que me tessem, sim, é verdade. Pronto, e tive, foi setembro, agosto de setembro. Aliás, eu dei-me na brincadeira, depois, mais tarde, comentei-me a minha amiga e disse, olha, realmente aquilo que nós estávamos a dizer é mesmo verdade, não é um ocaso. Houve mesmo, a determinadas alturas, períodos de palavras que são lindas e eu... E ela depois pegou no telemóvel e andava-me a repetir umas palavras assim, pô, mas podes parar, vais andar com o telemóvel. Isto é a parte assustadora, lá está mais ou menos, do digital, não é? Porque deixamos pegadas em todo lado, deixamos dados nossos em todo lado e, às vezes, quando nem damos conta. No fundo, quando falamos em inteligência artificial, às vezes achamos que ainda falta muito, não é? Mas, calhar, porque há muitas coisas que se passam e estão sendo envolvidas se nós não fazemos ideia, não é? Na realidade. E até pode estar realmente muito perto de termos... Há um robô, se calhar, lá está, ou um carro que vai... Bem, um carro que sozinhos já temos, não é? Mas em substituição de um autocarro, um caminhão, que não é uma coisa que me deixa confortável. Acho que há coisas que eu ainda prefiro o tradicional e acho que, até que ponto a inteligência artificial, a robotização, consegue substituir assim tão bem um humano. Não... Há coisas que eu não consigo ver sem ser um humano a fazer, muito honestamente. Por exemplo, na minha profissão, ok, se calhar é muita coisa, já há uma máquina por... Ah, não é? As estatísticas de uma rede social, as estatísticas... Não sou eu já à mão que as vou buscar, não é? Portanto, há por trás já, de certa forma, um robô, por assim dizer, uma inteligência artificial que me dá isso. Tudo o que neste campo pode ser útil é bem-vindo e não me assusta, mas acho que é preciso um bocadinho de calma e aí se calhar lá está a questão da democracia, da parte dos agentes políticos a fazer aqui uma mediação do que é que é isso que o Ibel realmente e o que é que não, senão vamos... Havia uns desenhos animados, há muitos anos tinha uns robôs... Ah, talvez se me lembrava... Eu não os via, lembro de aparecerem, que os carros voavam, eram umas naves. Portanto, não vamos chegar a esse extremo. Acho eu tão cedo, não é? E há coisas que eu acho que o ser humano tem que estar ainda. Portanto, e tocando aqui na questão, que é que se calhar está mais perto disso, dos carros, da pessoa que conduz o caminhão, não é? Da pessoa que conduz um autocarro de um metro, eu acho que aí é muito importante haver um humano. Todos falhamos, o humano e a máquina. Mas eu prefiro que seja lá o humano e que a inteligência artificial seja usada para um bem geral e para melhorar condições de vida. Porque se nós formos depois pela questão agora de ver marcas que têm monopólios em determinados setores, o que é que a inteligência artificial também não pode ser usada e como, não é? Qual é o perigo? Porque acho que tudo o que é levado ao extremo pode representar um perigo. E mais ainda agora, acesso a dados, tudo isto. Há aqui uma fronteira muito tênue de... Quem tem acesso a estas coisas é ético, tem determinados valores, que eu acho que na nossa sociedade estão muito perdidos, porque estas ferramentas todas, que cada vez são mais uma realidade, têm um lado perigoso em quem é que as está a usar e quem é que... Isso sim, isso assusta-me, isso assusta-me. Porque acho que até a palavra democracia pode ser um bocadinho posta em causa aqui. Tchau, tchau.